Oi, criança! Sou eu, Mickey Mouse! Então, vocês querem entrar na minha casa? Então tá legal! Vamos lá! É a casa do Mickey! Pode entrar, vai começar! É a casa do Mickey! E agora é chamada! Donald! Margarida! Aqui! Pateta! Pluto! Minnie! Aqui! Mickey! Quem é aqui? É a casa do Mickey! Pode entrar, vai começar! Pateta! Minnie! CK! É isso! É do Mickey Mouse! É a casa do Mickey Mouse da Disney! Oi! E aí! Como vai? O dia está mesmo lindo, não é? Olha, eu acho que alguma coisa super especial está para acontecer! Vamos lá! Música 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 O único, o incrível! Música Música Obrigado! Puxa, já vi que essa história vai ser boa! Música 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 Música